Alô, concurseira! Alô, concurseira de todo o Brasil! Comentando a questão 8, ela fala sobre a contratação de um serviço de publicidade de natureza singular com uma empresa de notória especialização e diz que tal contratação poderia ser feita por inexigibilidade. Há aqui uma pegadinha. O artigo 25 da Lei de Licitações fala que a licitação será inexigível quando houver inviabilidade de competição. Na sequência, os seus incisos nos trazem três exemplos, sendo que o inciso 2 trata da contratação de um serviço técnico de natureza singular com um profissional ou empresa de notória especialização. Serviço técnico profissional especializado é aquele enumerado, um daqueles enumerados lá no artigo 13 da Lei de Licitações. A natureza singular seria um caso específico, enquanto a notória especialização seria a demonstração por meio de trabalhos anteriores, publicações, de que somente aquela empresa ou aquele profissional atenderia as necessidades da administração. Mas a pegadinha é que esse tipo de inexigibilidade é vedado para publicidade e divulgação. Daí o erro da questão. Um grande abraço!